Tudo ok? Tudo legal aí, equipe Moçom? É isso aí! Trazemos com vocês com muito orgulho Com o apoio do Record das Chucas e dos parceiros Jardim Parmalat Das pessoas que contribuíram diretamente e indiretamente nesse evento Trazemos com muito orgulho pra vocês e com vocês Garotos da Pisada! Alô, minha galerinha de novo, Cruzeiro! Todo mundo animado pra gente dançar aí, ó Eu tô muito emocionado, hein? Por tá aqui fazendo esse grande show aqui com vocês, ó Pela primeira vez aqui em novo, Cruzeiro Eu que sou daqui dessa região Quero agradecer também o meu patrão JP Produções Se não fosse por ele, nada disso estaria acontecendo aqui hoje, hein? Agradecer também toda a minha galerinha de Ribeirão São Miguel que tá presente aí na festa, hein? A galera de queixada aí, ó Que sempre tá lado a lado com nós, hein? Muito obrigado, que Deus ilumine cada um de vocês, hein? E bora curtir essa festa aí, ó Com muita animação, muita agitação Alô, meu patrão, Jardim Parmalat Pode botar pra adorar, menino O negócio aqui é horrível, hein? Não para não Alô, meu patrão, neguinho, gravações Grava que é sucesso aí, menino, ó Valeu, 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 valeu Simbora, simbora, dança porra aí, ó E é, garotos da pisada, hein? Ao vivo! Farra da vizinha, sucesso, hein? E é, garotos da pisada, no jingado, suingado Hoje tem cerveja na casa da vizinha Tem o uísque puro, Red Bull e tem latinha Hoje tem cerveja na casa da vizinha Tem o uísque puro, Red Bull e tem latinha Eita, festa boa, galera quer dançar Hoje eu tô de boa e aqui eu vou ficar A vizinha já tá beba, hoje o bicho vai pegar Dança, periguete, desce sem parar Dança, vizinha, que isso aqui tá bom demais Todo mundo agarradinho, a mulherada pede mais Dança, vizinha, que isso aqui tá bom demais Nessa pisadinha todo mundo vem atrás Hoje tem cerveja na casa da vizinha Tem o uísque puro, Red Bull e tem latinha Hoje tem cerveja na casa da vizinha Tem o uísque puro, Red Bull e tem latinha Bora, vem! Alô, neguinho, gravações É sucesso, hein? Alô, meu patrão Jardinha, parmalata aí, ó Alvi, vem! Ô, recando das chuk, hein? Bora! Hoje tem cerveja na casa da vizinha Tem o uísque puro, Red Bull e tem latinha Hoje tem o uísque puro, Red Bull e tem latinha Eita, festa boa, a galera quer dançar Hoje eu tô de boa, aqui, aqui eu vou ficar A vizinha já tá beba, hoje o bicho vai pegar Dança, periguete, desce sem parar Dança, vizinha, que isso aqui tá bom demais Nessa pisadinha todo mundo vem atrás Dança, vizinha, que isso aqui tá bom demais Nessa pisadinha todo mundo vem atrás Hoje tem cerveja na casa da vizinha Tem o uísque puro, Red Bull e tem latinha Hoje tem cerveja na casa da vizinha Tem o uísque puro, Red Bull e tem latinha Vem! Ô, macacera, hein? E um abraço aí pra galera da Bom Som Regulando legal, hein? Alô, meu patrão, JP Produções Esse cara é moral demais, hein? Ah, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, que pessoa que tava me enganando Só não imaginava porque eu tava demorando Ô, 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 ô Ô, macacera, hein? E a garotos da pisada no Gitaço, hein, gás? Alô, recanto das tchucas Bora dançar Me leva pra balada Me esquece pra me agradar Não tenta dar desperta Você vai se ferrar O meu sexto sentido não me deixou me enganar Se aprontar comigo Vai ter que me aguentar Você tá me olhando Como quem não fez nada Mas eu tô te sacando Você não vale nada Sua cara de puta tá me deixando irritado Na sua escolinha Eu sou foca doado Vou te deixar aqui dizendo que eu vou no banheiro Vou fazer com você o que eu já devia ter feito Eu não vou te trair Eu só vou me vingar Tô mais que convencida que não tenho nem perfeito Ainda mais você que além de fraca Pobre e feia Em cinco minutinhos eu vou te mostrar O quê? Ah, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, quem pensou que tava me enganando Só não imaginava porque eu tava devorando Oh, meu Deus do céu A minha carne é fraca Vixe, não tô valendo nada Nossa, assim você acaba me matando E não imaginava porque eu tava devorando Me leva pra balanda Esqueba minha granta Não tenta dar desperta Você vai se ferrar O meu sexto sentido não me deixa eu me enganar Se aprontar comigo, vai ter que me aguentar Você tá me olhando, como quem não fez nada Mas eu tô te sacando, você não vale nada Sua cara de puta tá me deixando irritado Na sua escolinha, eu sou pós-graduado Vou te deixar aqui dizendo que eu vou no banheiro Vou fazer com você o que eu já devia ter feito Eu não vou te trair, eu só vou me vingar Por mais que convencida que não tenha um imperfeito Ainda mais você que além de fraca, pobre e feia Em cinco minutinhos eu vou te mostrar Por quê? Ah, não tô valendo nada, vixe A minha carne é fraca, nossa Que pessoa que tava me enganando Só não imaginava porque eu tava demorando Ai, meu Deus do céu, a minha carne é fraca Vixe, não tô valendo nada, nossa Que pessoa que tava me enganando Só não imaginava porque eu tava demorando Ah, não tô valendo nada, vixe A minha carne é fraca, nossa Que pessoa que tava me enganando Só não imaginava porque eu tava demorando Oh, meu Deus do céu, a minha carne é fraca Vixe, não tô valendo nada, nossa Que pessoa que tava me enganando Só não imaginava porque eu tava demorando Ô, 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 ô Joga pra cima Ô, bagaceiro, hein Ô, menina, pode balançar que é seu sexo, hein E a minha galerinha de Piracicaba também tá recolando bonito, ó Desce com um copo de rédeo, uma garrafa de tequila Hoje eu tô pagando pra você e sua amiga Aí as mina piram e vai pirar Ô menino, as mina piram E se bora, se bora, se bora Ô minha galerinha aí de Ribeirão, só me dá balançando gostoso, vem É louco, sou, hoje eu tô do jeito que a mulherada gosta O dinheiro tá sobrando, meu carro tá lá na porta Hoje o trem vai e desanda e aquela mina ali Pergunta se ela prefere tomar uísque ou cerveja Hoje eu tô no grau e não existe mulher feia Pode ir descendo e vai e desce Com um copo de rédeo, uma garrafa de tequila Hoje eu tô pagando pra você e sua amiga Aí as mina piram e vai pirar Quando eu falar que eu sou amigo do Neymar Eu tô cartão, é sem limite, aqui o bicho vai pegar Aí as mina piram e é só chegar Aí as mina piram e piram no papai Aí as mina piram e piram no papai Aí as mina piram e piram quando os garotos chegam na balada assim ó Alô meu patrão, já tinha pra malada hein Vai dançar com a minha bailarina aqui em cima daqui a pouquinho ó Ô menino, é brinquedo não, aqui o negócio é sério hein Vou deixar um forte abraço também pra minha galerinha lá da porta É linha lá em Piracicaba hein Alô cação, hoje eu tô do jeito que a mulher anda Gosta o dinheiro, tá sobrando o meu carrão, tá lá na porta É Hoje o trem vai é desandar e aquela mina ali Pra contar se ela prefere tomar uísque ou cerveja Hoje eu tô do grau e não existe mulher feia Pode descer, tu vai e desce Com um copo de réde ou uma garrafa de tequila Hoje eu tô pagando pra você e sua amiga Aí as mina piram e vai pirar Quando eu falar que eu sou amigo do Neymar E o meu cartão é sem limite, aí o bicho vai pegar Aí as mina piram e é só chegar Aí as mina piram e piram no papai Aí as mina piram e piram no papai Ô negu e safadão, acabou de chegar ali hein O cara é moral demais ó Tá com duas gatas do rádio ali ó Ô bagaceira hein Daqui a pouco tu vai subir e cantar uma comigo aqui hein Com certeza hein Esse cara eu valorizo muito hein Valeu demais Alô Tô estourado Tô estourado Tô estourado É mulherado Eu tô largado Tô estourado Tô estourado Ó tô estourado Tô estourado E meu amor Preocupado Opa Ô vó, tô só curtindo a night, hein E a galera balançando, que bonita, hein Quem me devorou, minha mãe que me criou foi minha avó Ela não me deixou só, desde pequeno já ouvi ela falar Meu filho estude para um dia, se formar já dizia o meu vô, ao contrário da minha vó Meu filho, eu faço o que é melhor, escuta agora o conselho que eu vou lhe dar Não tem nada no mundo melhor que farria Dezoito anos, não queria nem saber, só beber, cultivar, riar E quando eu chego, eu boto logo é pra lascar E vem descendo a caixa de hoje pra um fim de semana Fazer o que? É só beber, cultivar, riar E a minha vó a todo tempo a me ligar Eu tava na zoeira, não dava pra escutar Alô, vó Tô estourado Vó, tô estourado Vó, tô estourado É mulherada, eu tô largado Vó, tô estourado Vó, tô estourado Vó, tô estourado E meu amor, preocupar Opa Alô, meu patrão Paquito na guitarra aí, ó Forte abraço aí, hein Esse é o cara, hein Alô, meu patrão Lá que esbarre é logo Tem um tecladista novo aí pra nós, né Oi Quem me deu Foi minha mãe Quem me criou Foi minha avó Ela não me deixou só Desde pequeno já ouvi ela falar Meu filho estude para um dia se formar Já dizia O meu vô Contrato da minha avó Meu filho Faça o que é melhor Escuta agora o conselho Que eu vou lhe dar Não tem nada no mundo melhor Que farrear De uns oito anos Não queria nem saber Só beber Curtir farrear E quando eu chego Eu boto logo é pra lascar E vem descendo a caixada E hoje pra fim de semana Fazer o que? É só beber Curtir farrear E vinha vó Todo tempo pra me ligar Eu tava na zoeira Não dava pra escutar Alô, vó Tô estourado Vó, tô estourado Vó, tô estourado É mulherado Tô largado Vó, tô estourado Vó, tô estourado Vó, tô estourado E meu amor preocupado Opa! Música 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 Alô 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 Fala comigo Alô Alô Te esquecer eu duvido Alô 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 Não vai doer não Alô Alô Diz um alô coração Oi! E essa é pra galera que tá bebendo e curtindo ali ó Alô meu padrão Jonas Pode beber que é sucesso hein Ô menino Alô JP Produções Tamo junto hein Alô Me falou Foi bom demais Música Inesquecível Especial Música Ligo não me atende mais Música Chama só Cachapotão Música Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixonar por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a tua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô 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 Fala comigo Alô Alô De esquecer eu duvido Alô 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 Não vai doer não Alô Alô E diz um alô coração Opa! E é com muita honra e muito prazer Que eu convido agora pra cantar comigo aqui Alô meu padrão neguinho safadão Chega mais aí menino Bota a galera pra dançar que é sucesso hein Ô rapaz agora vai hein Alô Ave Maria E é apaixonado que eu tô demais Só que assim E falou foi bom demais Só que assim Inesquecível especial Ave Maria Fico e não me atende mais Só que assim Chama só cachapota Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixonar por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a tua voz Juro que eu não ligo mais Só que assim Se disser que não foi Alô 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 Fala comigo Alô Alô Sucesso hein Sucesso hein Muito obrigado meu padrão neguinho safadão aí Por essa participação hein Muito sucesso pra você aí também hein Tamo junto E aí Opa Opa Cacera hein Segura a mulher lá Carro de raparigueiro Tem que ter o som Vai abrir o porta Mala e fazer tremer o chão Uma cerveja bem gelada Um isquido bom Carro de raparigueiro Não pode ficar sem som Foi passando a piriguete Foi chamando o batidão Foi dançando Rebolando Olha só que zoação Tudo nessa vida É o que eu mais queria Ter um carro com solzão Viver só na putaria Rebola Bola Bola Fipiripirigete Começar pelo capu Rebola em cima do teto Rebola Rebola Mexe-se em fundão Todo mundo Fica louco Com a pancada do gravão Olha Rebola Rebola Fipiripirigete Começar pelo capu Rebola em cima do teto Rebola Rebola Mexe-se em fundão Todo mundo Fica louco Com a pancada do gravão Menino Oh, delícia Oh, gostando demais Oh, Minas Gerais Tá deixando saudades já Oh, delícia Oh, ave marinha Carro de raparigueiro Tem que ter o som Pra abrir o bota-mala E fazer tremer o chão Uma cerveja bem gelada É o esquino bom Carro de raparigueiro Não pode ficar sem som Vem passando a piriguete Eu vou chamando pro batidão Foi dançando Rebolando Olha só que suação Tudo nessa vida É o que eu mais queria Ter um carro com sozão Viver só na putaria Rebola Bola Bola Fipiripirigete Começar pelo capu Rebola em cima do teto Rebola Rebola Mexe-se em fundão E todo mundo Fica louco Com a pancada do gravão Olha Rebola Rebola Fipiripirigete Começar pelo capu Rebola em cima do teto Rebola Rebola Mexe-se em fundão E a mulherada Fica louca Quando toca assim Ó Vem Opa Caceira Como eu sempre digo Olha o rebolado Dela ali Só juntando esse negócio Alô meu patrão Alex Bahia Forte abraço Logo vem mais um Tecladista pra nós Muita paz e saúde Pra você Toda sua família E agora é com muita honra E muito prazer Que eu quero chamar aqui Pra cantar comigo agora Um dos caras aí Ó Fenômeno do forró Aqui em Minas Gerais Diretamente de queixada A galera aqui Acho que já tá Acostumada muito Curtir a festinha aí Com ele Tudo E a gente chegou Fez uma amizade bacana Aí ó Graças a Deus Eu desejo Muito sucesso Pra ele E vamos deixar de falar Um pouco né E vamos trazer Pra mulherada Balançar gostoso Com vocês Neguinho Safadão Chega mais aí menino Ô rapaz Vamos assim ó Só balançar assim ó Ei paixão Lascado hein Ave Maria Só balançar comigo assim Bem gostoso ó Igual neguinho Safadão Ô trem doido Mas mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Vá na fila de um banco Um tal de Fernando Ou um lanci assim sem graça Mesmo que vocês fiquem sem se gostar Mesmo que vocês casem sem se amar Vá depois de seis meses Ou um olhe pro outro É, pois é Sei lá E mesmo que você suportem este casamento Por causa dos filhos Ou por muito tempo Dez, vinte, trinta Só que é assim ó É até assustar com seus cabelos brancos O dia vai sentar numa cadeira de balanço Vale Só balançar igual neguinho Safadão assim ó Ave Maria E apaixonado que eu tô demais hein Sembra que é assim ó Tchau, tchau, tchau E eu vou estar Esperando nem que já esteja velhinha Gaga Noventa de ruba sozinha Tão vou suportar Te liga, te chama Pra sair namorar no sofá Mais uma vez, mais uma vez Aqui assim ó Só balançar Que eu vou estar Vamos lançar aqui assim ó Ave Maria Aí fala seu gostoso hein Dei quinza pra dar ao vivo meu filho Só balançar aqui assim ó Mais uma vez, mais uma vez aqui assim ó E eis o que você não caia na minha cantada E eis o que você conheça outro cara Mas na fila de um banco Ou tal de Fernando Ou lancia assim sem graça E eis o que vocês Fiquem sem se gostar E eis o que vocês Casem sem se amar Mas depois de seis meses Um olhe pro outro É, pois é, sei lá E eis o que você suporta Em este casamento Por causa dos filhos Ou por muito tempo Dez, vinte Só que assim ó É até astusta com seus cabelos brancos O dia vai sentar numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo Que eu tinha vinte anos E vai lembrar de mim E se perguntar Aonde que esse cara Só que assim ó E eu vou estar Te esperando nem que já esteja velhinha Só que assim ó O noventa de roubar sozinha Tô bom Só que assim ó E ligar de chama Pra sair namorar no sofá Só que assim ó Balançar igual neguinho safadão E eu vou estar Esperando nem que já esteja velhinha Cagá Só que assim ó O noventa de roubar sozinha Tô bom Me importar De ligar, de chamar Pra sair namorar no sofá Só que assim ó Nem que seja além dessa vida Tá aqui esperando O bagaceira Aí apaixonou bonito Tcha, tcha, tcha Ó o pé assim como é que fica Ave Maria Aí pra não ser gostoso Vem comigo assim ó E o Lidio é uma tá apaixonado demais Ave Maria Vem com a senhora Bom demais hein Ô treinador Alô chacrinha Simbora sim meu filho Opa chacrinha E olha que é sucesso hein Simbora 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 hein Ô delícia Imagine os romances da vida real Se não existe solidão Se não existe solidão Se não existe solidão o amor seria perfeito Opa Se não existe solidão O amor seria perfeito O meu patrão O meu patrão Essa música que eu tenho que se não existe solidão o amor seria perfeito O meu patrão é que eu tinha que comentar E o meu patrão é que eu tinha que comentar O meu patrão é que eu tenho que comentar E o meu patrão é que eu tenho que comentar Desde quando nos conhecemos, me apaixonei por você Fui amor pela primeira vista, eu não consigo te esquecer Você agora é em São Paulo, Minas Gerais, aqui estou Com saudades de você, e sufocado de amor Porque eu te amo demais, te quero demais Não consigo viver sem teu amor Porque eu te amo demais, te quero demais Não consigo viver sem teu amor Kawani Ô paixão! Se bora, se bora, se bora, balança que é sucesso Pergunta 381, com sentido a São Paulo Cada quilômetro que passa, mas eu fico ao teu lado Em BH já estou chegando, novo cruzeiro ficou pra trás Fica longe de você, eu não quero nunca mais Porque eu te amo demais, te quero demais Não consigo viver sem teu amor Porque eu te amo demais, te quero demais Não consigo viver sem teu amor Kawani Eu acho que eu vou morrer por causa dessa mulher, hein É amor demais, hein O amor não mata não, mas a saudade jude, hein Desde quando nos conhecemos Me apaixonei por você, foi amor Foi amor à primeira vista, eu não consigo te esquecer Você agora em São Paulo, Minas Gerais Aqui estou com saudades de você E sufocado de amor Porque eu te amo demais, te quero demais Não consigo viver sem teu amor Porque eu te amo demais, te quero demais Não consigo viver sem teu amor Kawani Eu acho que eu tenho que ir embora pra São Paulo, hein Ou eu vou ou ela tem que vir, hein Eu não vou aguentar mais nem tocar teclado, hein Perganta 381 Opa! Vou levar essa mulherada toda pra festa da Cachaça Carvalho, hein E é suigueira com garotos da pisada ao vivo, hein Alô meu patrão Arnaldo Desce Cachaça aí, ó Tô cansado dessa vida de boteco em boteco Eu vou curtir uma farra junto com as periguetas Eu já liguei pro meu parceiro, eu convidei a mulherada E vai da suigueira com garotos da pisada E a piscina tá do jeito, a churrasqueira tá aquecida Se finge já tá gelada, a mulherada tá no clima Pra completar essa festa vem chegando Arnaldo, um carralho desturbinado Olha só que zoação, o sol tá batendo forte Levantando pro eirão Já tô vendo as periguetes rebolando até o chão Rebola, rebola, rebola a mulherada Suigueira com os garotos não é pra ficar parada Rebola, rebola, vem se mexe esse fundão É o patrocínio da Carvalho pra tocar meu paredão Rebola, rebola, rebola a mulherada Suigueira com os garotos não é pra ficar parada Rebola, rebola, vem se mexe esse fundão É o patrocínio da Carvalho pra tocar meu paredão Alô meu patrão Arnaldo Muito obrigado pelo esse forte apoio aí, hein Tamo junto, hein E também nosso patrão JP Produções, hein Alô Carneiro na guitarra Leques Bahia Alô Paquito Bora Luquinha Tô cansado dessa vida de boteco em boteco Eu vou curtir uma barra junto com as periguetes Eu já liguei pro meu parceiro, convidei a mulherada E vai ter sua ingueira com os garotos da pisana E a piscina tá do jeito, a churrasqueira tá aquecida Tem venta tá gelada, a mulherada tá no clima Pra completar essa festa, vem chegando o Arnaldão Carvalho desturbinada, olha só que zoação Meu som tá batendo forte, levantando o poeirão Tô vendo as periguetes rebolando até o chão Rebola, rebola, rebola a mulherada Suingueira com os garotos não é pra ficar parada Rebola, rebola, vê se mexe, segundão O patrocínio da Carvalho já rodou no paredão Rebola, rebola, rebola a mulherada Suingueira com os garotos não é pra ficar parada Rebola, rebola, vê se mexe, segundão O patrocínio da Carvalho tá tocando meu paredão aí, ó Opa! Simbora balançar! E a galera da portelinha também vai balançar Gostoso demais, hein? Já tô morrendo de saudade dessa galera massa Olha aí, ó Valeu! Sucesso do nosso CD volume 1 Joga que é sucesso, menino, ó Bora! Opa! Vou convidar toda essa galera pra despedida de solteiro Juntinho com nós, hein? Alô, JP Produções Traz o Red Bull aí, meu filho Foi chamado numa festa pra tocar minha surrigueira É festa de grafina, despedida de solteira Quando chega meia-noite, olha só que zoação Mulher bebe na latinha, o zombe bebe no latão Depois da meia-noite, olha só que zoação As mulher quebra na latinha, o zombe quebra no latão E quebra, 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 quebra Quebra safadinha E quebra, quebra, quebra Em cima da latinha E quebra, quebra, quebra Rebola safadão E quebra, quebra, quebra Em cima do latão Eu disse quebra, quebra, quebra Quebra safadinha E quebra, quebra, quebra Em cima da latinha E quebra, quebra, quebra Rebola safadão E quebra, quebra, quebra Em cima do latão, mulherada, ó Opa! E a majarada também tá quebrando bonito ali, ó Cê tá doido, hein? Ô, delícia de mulher, hein? Rebola aí, bailarino, ó Opa! Tô só sonsando esse reboliz todo, ó Fui chamado numa festa pra tocar minha surrigueira É festa de trampina, despedida de solteira Quando chega meia-noite, olha só que zoazão Mulher bebe na latinha, o zombe bebe no latão E quebra, 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 safadinha Quebra, 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 em cima da latinha E quebra, 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 rebola, safadão E quebra, 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 em cima do latão Eu disse quebra, 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 safadinha E quebra, 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 em cima da latinha E quebra, 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 rebola, safadão E quebra, 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 em cima do latão, menino, ó Opa! Tô só soltando o rebolado dessa mulatinha aqui, ó E essa loirinha também suingou bonita, hein Cê tá doido? Arrocha o safoneiro Alô, meu patrão de adiopar, mano É sucesso, hein Sucesso pra mulherada, pra quem tá tomando a latinha aí, ó Bora, vem Aí Moça, desse jeito tu mata papai, menina Ô, delícia Vem, Vitora, vem, vem Fizeram o bebê, fizeram o bebê de novo A onda pegou e balançou um pouco Já fizeram o bebê, fizeram o bebê de novo E a onda pegou e balançou um pouco Agora é minha vez Já fizeram o bebê, fizeram o bebê de novo Já fizeram o bebê, fizeram o bebê de novo A onda pegou e balançou um pouco Agora é minha vez Se liga, gatinha A lorinha vai no gingado e a lorinha só no swingado, hein E eu vou só assim, ó Ô, delícia Opa E agora eu vou chamar essa mulherada solteira Vem comigo Tudo pro meu apê agora, ó Joga, menino Bora Ô, sanfoneira Eu vou te fazer amor Pra gente fazer amor E você tá solteira Se você tá solteira, vem Que eu também tô Vamos lá com meu apê Mulherada solteira, aí, ó Vem Opa Deixa um forte abraço aqui pro meu patrão Rivas, bairro Alô, meu patrão, Natan Essa galera que deu um forte apoio aí pros garotos da pesada esse tempo todo, hein Alô, meu patrão, Hélio É isso aí, ó Já faz algo tempo que eu te vejo na balada Sempre está sozinha, nunca está acompanhada Eu fico observando sem coragem de dizer Estou apaixonado, alucinado por você E você não me olha, nunca me dá bola Eu fico me acabando enquanto você rebola Descendo até o chão, louquinha toda suada Tem carinha de santinha e um jeitinho de safada Eu vou tomar coragem, vou me declarar Quando eu chegar em tu, é assim que vou falar Se você tá solteira, vem Que eu também tô Vamo lá pro meu AP Pra gente fazer amor Se você tá solteira Eu também tô Vamo lá pro meu AP Pra gente fazer amor Se você tá solteira Eu também tô Vamo lá pro meu AP Pra gente fazer amor Se você tá solteira, vem Que eu também tô Vamo lá pro meu AP Só as loirinhas comigo agora, hein Bora Opa Alô, meu patrão William É a pegada forte no forró aí, hein? E a minha galerinha de Ribeira ao São Miguel, alô, Willi, alô, Renan, se bora! Eu vou deixar pra lá, hein? Não tem problema, não. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Só pra me gabelar, com teu jeito manzinho só pra me conquistar. Será que você pensa que eu sou um mané? Meu pai de gato e sapato, eu me usa como quiser. Eu sei que você sabe que eu te quero demais. Tudo que passou eu vou deixar pra trás. Você pisou na bola, mas eu vou deixar pra lá. Vai ver se andar na linha que eu não vou perdoar. Ô mulher, tu me traiu, mas eu vou deixar rolar Deixa rolar, deixa rolar Tu me usou e me iludiu, mas eu vou deixar pra lá Deixa pra lá, deixa pra lá Ô mulher, tu me traiu, mas eu vou deixar rolar Deixa rolar, deixa rolar Tu me usou e me iludiu, mas eu vou deixar pra lá Deixa pra lá, deixa pra lá Ô meu filho, deixa esse negócio pra lá Não vale a pena não, hein Agora a onda é só curtir a night E é garotos da pisada no gingado, suingado, hein Ô mulher, tu me traiu, mas eu vou deixar rolar Deixa rolar, deixa rolar Tu me usou e me iludiu, mas eu vou deixar pra lá Deixa pra lá, deixa pra lá Ô mulher, tu me traiu, mas eu vou deixar rolar Deixa rolar, deixa rolar Tu me usou e me iludiu, mas eu vou deixar pra lá Deixa pra lá, deixa pra lá Me dá uma desolta só pra me engabelar Com o teu jeito do mansinho só pra me conquistar Será que você pensa que eu sou um mané? Me faz de gato e sapato e me usa como quiser Eu sei que você sabe que eu te quero demais Tudo que passou eu vou deixar pra trás Você pisou de bola, mas eu vou deixar pra lá Vai ver se andar na linha que eu não vou perdoar Ô mulher, tu me traiu, mas eu vou deixar rolar Deixa rolar, deixa rolar Tu me usou e me iludiu, mas eu vou deixar pra lá Deixa pra lá, deixa pra lá Deixa pra lá, deixa pra lá Ô mulher, tu me traiu, mas eu vou deixar rolar Deixa rolar, deixa rolar Tu me usou e me iludiu, mas eu vou deixar pra lá Deixa pra lá, deixa pra lá É amor demais, hein? Não tem pobre, mas não Bora, deixa rolar, deixa rolar Bora assim, ó Nós tá pegando a mulher bonita Esse é porque nós tá fodendo em nossa vida Morrada, inveja e maluca e mané Nós tá pegando e tá lotado de mulher Nós tá pegando a mulher bonita Nós tá pegando a mulher bonita Esse é porque nós tá fodendo em nossa vida Morrada, inveja e maluca e mané Nós tá pegando e tá lotado de mulher Nós tá pegando a mulher bonita Esse é porque nós tá fodendo em nossa vida Morrada, inveja e maluca e mané Nós tá pegando e tá lotado de mulher E os caras falam que nós é desembolsando Desarrumando, mal acabando Nós tá andando com uma pinta de varão Carro finão, é só na prestação Nós tá querendo atirar onda de playboy Roupa de gripe, óculos de sol Nós tá andando, é só no ouro e na prata Tamo parecendo os magnata E tamo nem aí pra esse bando de mané Isso é inveja, pode bota fé Tamo nem aí pra esse bando de zoiudo Mas isso é inveja, já falamos tudo Nós tá pegando, é muita mulher bonita Esse é porque nós tá fodendo em nossa vida Morrada, inveja e maluca e mané Nós tá pegando e tá lotado de mulher Nós tá pegando, é muita mulher bonita Esse é porque nós tá fodendo em nossa vida Morrada, inveja e maluca e mané Nós tá pegando e tá lotado de mulher Nós pega mesmo, hein? Opa! Agora uma esbarrona em mim aqui, ó É morena, hein, será que eu levo? Dá não, hein, vai dar confusão com a loirinha lá em casa, ó Nós tá pegando, é muita mulher bonita Isso é porque nós tá fudendo, é nós a fita Porra de inveja e maluca e mané Nós tá pegando e tá lotado de mulher Nós tá pegando, é muita mulher bonita Isso é porque nós tá fudendo, é nós a fita Porra de inveja e maluca e mané Nós tá pegando e tá lotado de mulher E os caras falam que nós é desengonçado Desarrumado, mal acabado Nós tá andando com uma pinta de varão É só carro fina, é, na pressação Nós tá querendo atirar onda de playboy Copa de gripe, óculos de sol Nós tá andando, é só no ouro e na prata Estamos parecendo os magnata Tamo nem aí pra esse bando de mané Isso é inveja, pode bota fé Tamo nem aí pra esse bando de zoio Mas isso é inveja, nós já falamos tudo Nós tá pegando, é muita mulher bonita Isso é porque nós tá fudendo, é nós a fita Porra de inveja e maluca e mané Nós tá pegando e tá lotado de mulher Nós tá pegando, é muita mulher bonita Isso é porque nós tá fudendo, é nós a fita Porra de inveja e maluca e mané Nós tá pegando e tá lotado de mulher Alô, Léo, tropecei de mais uma aqui, hein Vou deixar pra tu, hein Neguinho, safadão, tá swingando gostoso Ali embaixo, com uma ali, ó Ô, menino, ó Aí não é brinquedo, não O negócio é sério, hein Nossa senhora, hein Eu tô valendo é mais nada no meio dessa mulherada aqui, ó E Leonardo Silva tá marcando presença ali no meio, ó Ô, menino Logo hoje que eu saí com a minha namorada Pra fazer uma média, tô ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Toda produzida, mais top da galáxia Tá tirando onda, rebolando na minha frente De saia curtinha, sorriso indecente Ela é gostosa, só faz isso pra me provocar Sabe que eu fico vendo ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros Nem faz ideia do que eu tô imaginando Joga, 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 joga Ô, menino Logo hoje que eu saí com a minha namorada Pra fazer uma média, tô ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Toda produzida, mais top da galáxia Tá tirando onda, rebolando na minha frente De saia curtinha, sorriso indecente Ela é gostosa, só faz isso pra me provocar Sabe que eu fico doido vendo ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros Aí não dava, outro ia rolar, não tinha jeito E lá em casa a gente iria se acabar Ah, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ô, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ô, 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 ô Alô, guitarrista Swing, esse negócio é que é suspeito, hein? E essa moda aqui até passei onde né Que tá dançando ali, ó Opa! Estou cansado de Orkut E de MSN Eu gosto do Rela Rela Se vacilar, mulher cancela Sentir o calor humano É a minha atração Fazer amor no escurinho Em frente à televisão Deixa eu tocar Deixa eu te amar Deixa eu falar Na-na-na-na-na-na-na-na-na Deixa eu tocar Deixa eu te amar Deixa eu falar E essa pedido do meu amigo Léo aí ó O cara mais apaixonado é de queixada aí ó E se eu estou ficando tonto É de tanto beijar na boca Isso é problema meu Falo em mão cabeça oca Mulher bonita é safada E é muito descarada Está do jeito que eu gosto A gerar chifre queimado Deixa eu tocar Deixa eu te amar Deixa eu falar Na 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 Deixa eu tocar Deixa eu te amar Deixa eu falar Na 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 Quer deixar um forte abraço aqui ó Pra toda a galera de Ribeirão Sou legal presente A galera de Paridade aí Campo Limpo Granjas, queixada Novo Cruzeiro, Engenheiro, Chinô aí A galera de Araçóia aí E até a galera de Teucodone Que compareceu aí ó Muito obrigado Até a próxima se Deus quiser hein Valeu! E se bora, se bora balançar aí ó Forte abraço aí pra galerinha de Queixada aí ó Grandjas aí com quem? Lagoa Grande aí também Minha galerinha de Novo Cruzeiro aí Toda essa galera massa aí Que tem acompanhado nosso serviço aí ó Júlia, eu liguei no seu celular Você não quis me atender Nem quis conversar Júlia, tenho coisa pra te falar Meu coração não bate por você Tenho que me desabafar Chegou o fim de semana Eu vou curtir Eu vou me divertir Com outra pessoa E eu te traí Eu te deixei Eu te enganei Do meu orgulho de te excluir MSN bloqueei Eu nunca te amei Eu amo outra garota Opa, cacera hein E se bora, se bora balançar que é sucesso hein Júlia, eu liguei no seu celular Você não quis me atender Nem quis conversar Júlia, tenho coisa pra te falar Meu coração não bate por você Eu tenho que me desabafar Chegou o fim de semana Eu vou curtir Eu vou me divertir Com outra pessoa E eu te traí Eu te deixei Eu te enganei Do meu orgulho de te excluir MSN bloqueei Eu nunca te amei Eu amo outra garota Opa Júlia Transcrição e Legendas Pedro Negri